Alexandre Pato prepara a saída do São Paulo e entra na mira de três potências do futebol brasileiro para a próxima janela. Atacante não vive bom momento neste seu retorno ao tricolor e deve atuar por outro clube na próxima temporada do futebol brasileiro. O atacante Alexandre Pato, de 34 anos, tem futuro incerto para a próxima temporada do futebol brasileiro e pode deixar o São Paulo. Em fim de contrato com o time paulista, o atacante, segundo o portal do São Paulino, não figura nos planos da equipe para o próximo ano. Entretanto, apesar da informação, publicamente, o São Paulo afirma que ainda não definiu o futuro do jogador, com o próprio Dorival Júnior ressaltando em coletiva que irá avaliar o jogador até o fim do ano. Ainda assim, mesmo sem ter sua saída confirmada, Pato já começa a despertar o interesse de algumas equipes da série para a temporada que está por vir. Há algumas semanas, o jornalista Jorge Nicola ressaltou que para o ano que vem, o nome de Pato poderia surgir como uma opção para Fluminense e Fortaleza. No entanto, hoje, o próprio portal do São Paulino revelou que de fato o atacante é monitorado pelas equipes para o próximo ano. A fonte ainda foi além, ressaltando que além dos cariocas e dos paulistas, o nome do jogador também tem sido pautado nos bastidores do Cruzeiro. Ainda assim, é importante frisar que até o momento, nenhuma das equipes iniciou conversas jogador, que ainda possui vínculo do São Paulo. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha sobre a possível contratação de Alexandre Pato?